Bom, eu vou trazer hoje pra vocês um gameplay do Castlevania, Lords of Shadows 2 Esse jogo eu gosto bastante, eu zerei ele no P3 E tô trazendo aqui no PC O que eu mais gostei dele foi a luva, sabe? A luva de fogo, achei muito massa Infelizmente ele tá com um bugzinho aí, né? Eu vou tentar passar aqui pra ver E aqui ele tá puxando bastante, eu deixei qualidade de textura em alta Mas tá indo um gameplay bem satisfatório, sabe? Aqui no Vichera, na HD 7770 Só que eu não sei porque tá... Deu um bug aqui, tá tudo estranho, invisível Nossa Passar aqui pra ver Nossa, ficou um negócio bem estranho Deixa eu pausar aqui Então galera, hoje parece que eu tô sem muita sorte Já é o segundo jogo que eu rodo Que não funciona direito Eu rodei o Street Fighter Ele não tá pegando bem Fui rodar o Lords of Shadows como vocês viram Também tá todo bugado Aí eu passei aqui pro Miralfate Pra pelo menos um que tá pegando aqui Que eu sei que tá funcionando A pegada desse aqui é a seguinte Ele é uma mesclagem aí do Lords of Shadows 1 Com o Symphony of the Night Que é o lado de Play 1 E eles tentaram mesclar aí Ficou interessante Ficou... Muita coisa lembrando Do... Do... Do Symphony of the Night Mas com a mecânica O... O combate todo do Lords of the Shadow Se você jogou o Lords of Shadows 1 O 2 Independente da sequência Você vai gostar desse aqui Também Só que ele é um side scroll Né? Estilo o... 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 O Symphony of the Night Eu tô gostando bastante dele Eu usarei o Lords 1 O Lords 2 Queria ter pego esse aqui Entre os dois Porque seria mais interessante Mas tanto faz a ordem, né? Já que aqui a gente não joga Com o Gabriel Belmont A gente joga aqui Com o neto dele, né? Os... Tem o Simon E o Trevor Acho que o Trevor é o segundo Esse é o Simon Se não me engano Deixa eu ver aqui Se fala alguma coisa Esse é o Simon É o net... É o filho do Trevor Que é filho do Gabriel Quando ele era humano E... A Lucarda aparece aqui Ele aparece no Lords 2 Que ele é filho do... Do Gabriel Quando vampiro já Ele tem poderes de vampiro Aí aqui a gente já pegou o gancho, né? Ele tem uma modificação aí Pro Lords Porque você aperta R1 Você tem um assistente espírito Aqui que ele ataca O... O Lords 1 e 2 não Você tem um poder na arma E tem esse outro aqui Com L1 Que é de bloqueio Eu não lembro exatamente No que faz os outros Mas... Era uma assistência Algo semelhante Aqui... A diferença é porque Esse no R1 ele ataca E no outro não Você tem um ataque mais forte Com fogo e tudo Nossa, aqui eu tenho que Tentar o gancho Aí eu consegui Tá pular aqui com o bloqueio, né? A defesa Eu tô sem saber aqui direito Pra onde ir Ver se eu acho algum oponente aqui Pra gente mostrar Aqui, ó Então, o esquema dele é todo assim Ataca, ataca E esquiva na hora certa Tem arpia ali, ó Eu já tô usando o espírito Pra ajudar Só que ele acaba, né? Você vai ter que Tá matando os monstros Poxa Peraí, peraí Deu algum problema Você vai ter que Tá... O negócio aqui foi feio Mas beleza, vamo lá Você vai ter que Atacar os oponentes É... Absorver os Orbs Pra poder usar esses poderes E você ter que ir equilibrando Tudo isso aí No gameplay Os outros também são assim Você tem que tá equilibrando Tem que tá ajustando ali Pra não perder muito life Tá sabendo usar na hora Certas habilidades, né? Eu recomendo bastante Essa nova série do Castlevania Vamos dizer assim Ele é muito bom Misturar RPG Com um combate Estilo God of War Quem gosta de God of War É purinho aqui God of War Mas com uma história diferente Poderes místicos Chicote, espada, né? E tudo mais Vale muito a pena Aqui a gente Pra passar Usa essa Defesa, né? E... É... Como eu disse Esse tag é igual O Sinfonos do Play 1 Porque ele tá todo Fragmentado O cenário É... Tipo... A gente tem a... Eu vou mostrar aqui O mapa pra vocês Deixa eu ver aqui Aqui é o mapa A gente tem o teleporte Que são esses... Essas cabecinhas aí Vermelho, verde e azul Deixa eu ajeitar aqui Verde e azul E tem os pontos no mapa Ah... Aqui o interessante É isso aqui Ele mostra os oponentes Você pode dar um zoom Eu acredito que no outro Só depois zerar Desse chefão aqui No lore zoom e dois Só depois zerar Aqui a gente já tem o acesso Antes E ele tá rodando Meio tranquilo Tá tudo no full aqui Logo é um jogo Que aí foi de 3DS Né? Mas tá bem De boa Assim Não tem Muita frescura Nem pela placa de vídeo E o processo Adulado ali Tá Brincando Tá dizendo Que tá Sossegado Então A média aí De vídeo Que eu tô gravando É de Oito a dez minutos Porque Eu tô gravando No celular mesmo E ele não aguenta Sei lá Eu passando disso Ele não grava Não sei porquê Eu vou perder E pra não ficar muito pesado Né? Pra mandar pro YouTube Aí eu vou estar trazendo Um gameplay Do Zelda Que É Quanto Como ele é emulador Quanto mais a gente jogar Mais ele parece que vai ficando Mais rápido Sabe? A leitura Desinformação e tal E aí você vai Notando a diferença Que ele vai A ação vai ficando Normal Não vai ficando Aquelas travadas No jogo Passar aqui Agora o gameplay Não é só isso Assim Sabe? É porque essa parte Eu realmente Tô sem saber pra onde ir Mas ele é muita luta Luta com o chefão É muito boa Vale muito a pena Eu recomendo bastante Aqui tá Problemático Aqui a gente tem Como jogar machado Jogar esse De fogo aqui Garrafa de fogo Então pessoal Não tô conseguindo Trazer um gameplay Muito legal aqui Vou ver se eu adianto Mais e trago O outro pra vocês Foi mais assim Um bate-papo Né? Mas aí Vou trazer outros jogos Se vocês comentarem O que querem Assistir Que eu tô trazendo Eu só me pedi Pra trazer Runes Select Mas eu acho Que o YouTube Vai criar problema Com isso aí Então Trazer jogos Normais mesmo Né? Nada muito Parativo Né? Por causa do YouTube Então Deixa seu like aí Compartilha aí Com seus amigos E até mais Tchau 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 Tchau